Um absurdo os valores da conta aqui do Rio de Janeiro Rei Bistinhas, aqui é o Timper e tá começando mais um vídeo Dessa vez eu descobri o porquê que a conta de luz tá vindo tão cara E o motivo, cara, é porque simplesmente a luz aqui é uma das mais caras que tem no Brasil A luz do Rio de Janeiro é muito absurda de caro, mesmo sendo baixa renda E vou mostrar aqui pra vocês agora aí como é que é essa questão da luz aqui do Rio Então como vocês podem ver aqui, deixa eu ver essa merda aqui E nem tô vendo a parada Então vocês podem ver aqui a parada aqui, o valor Vamos descer aqui, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui Ué, meu adobler Rio é uma merda, viu, de lento Isso, já era pra ter deixado aqui, seu Zé Mané Pronto, então vamos ver aqui Tá o que coisa ali na frente, mas dá pra entender Olha o absurdo, cara, até 30kw, 27 centavos A tarifa social ele vai cobrando assim conforme vai passando 31 a 50kw, aí depois disso daqui, cara, já começa Já começa de 51, aí fodeu, já é 56 centavos Aí vai por 80, vai acima de 229, 94 centavos E acima de 30, 300kw, é 1 real e 5 centavos Pra quem é baixa renda, quem não é baixa renda tá fudido É 1 real e 13 centavos, isso é muita coisa, cara Isso é muita coisa, e aí eu descobri o seguinte Que a geladeira aqui de casa, ela é um pouquinho grande Ela não é aquela de grande, mas ela é um pouquinho maior Do que um, tem um modelo menor, que é uma porta só Ela é um pouquinho maior E tem um modelo menor e mais potente E esse daí é um pouco maior, mas é um motor muito fraco Pra você ter uma noção, o motor dela é mais fraco Do meu ventilador aqui que eu comprei Então ela fica forçando muito o motor Ele não consegue dar conta, não consegue gelar tudo de direito E só fica gastando luzes E só pra manter a nossa geladeira ligada É isso aqui que a gente gasta Ou seja, se tudo na casa ficasse desligado Só pra manter a geladeira ligada Ia ser 61 kW Eu já fiz os cálculos A gente pagaria 85 centavos aí Cada kW aí consumido Cada kW consumido Ou seja Cara, é um absurdo isso daí, mano Em comparação, então aqui, ó Acima de 301, isso daqui é fácil de conseguir no Rio de Janeiro Isso daqui é fácil Por causa do calor infernal que é aqui Então tu tem que ligar um monte de coisa Então você vai pagar esse valor astronômico Em comparação com Goiás Vou mostrar aqui agora pra vocês Eita, porra O que que eu vou ver aqui? Eita, tá travando tudo Assinatura eletrônica, o que? Vamos ver Em comparação com o Goiás Vamos mostrar aqui pra vocês Olha a diferença É até... Em São Paulo eu acho que é até menor Consumo até 30 kW, 21 centavos 31 a 100 kW, 36 centavos 101 a 220 kW, 55 centavos Acima de 220 kW Cara, 61 centavos, mano Olha a diferença absurda do preço Principalmente aqui De 1 real e 5 Vai pra 60 e... 60 e quanto? 61 centavos Cara, é muito surreal a diferença, mano É muito... Então com isso daqui fora Que ainda tem imposto Em CMS de 18% E como é fácil de passar de 301 Você tem que pagar esse CP aqui Que é o fundo contra a pobreza Sei lá o nome dessa porra Fundo da Enricadicação da Pobreza Mas porra, se eu sou baixa renda Por que que eu tenho que pagar 4% Desse imposto aqui, cara? Da Enricadicação da Pobreza? Se eu já tô na Pobreza, caralho Não faz nem sentido Ainda tem que pagar 18% Do valor do INCMS Tá ligado? Cara, é muito... Muita loucura isso daqui, cara É muita loucura Infelizmente aqui é... As coisas aqui é... Tudo doido, cara É tudo muito doido É tudo muito caro É tudo muito absurdo E infelizmente É a vida aí do fudido, né? Tá fudido Vai ter que gastar tudo muito caro Vai ter que perder dinheiro Vai tá fudido aí de grana E a família animalesca Não consegue compreender Então, por exemplo Só a geladeira Que foi até uma tia nossa que comprou Que também não entende de nada Deve ter visto Ah, a geladeira é grande e tal Mas o povo não sabe O que que é economia O que que não economiza Essas TVs também tem que trocar Enfim, por causa da conta de luz, cara Que é aqui do Rio de Janeiro É impossível pagar Tá quase ficando impossível de pagar Você é obrigado a trocar todas as coisas Que ainda funcionam Porque tu mora numa cidade Que é tudo muito caro Vocês podem ver aí Que eu tô suando pra caramba É que eu tô evitando até De deixar ligar o ventilador também Eu tô deixando evitar De ligar o ventilador Tô deixando de evitar De ligar a TV Tô deixando de ligar o computador Então é aquilo, cara Eu mostrei aí Como é que tá o consumo de tudo Cara, olha o problema Que eu vivo na minha vida, cara Eu não sei nem como Eu vou conseguir pagar A conta de luz Porque aumenta muito Então tem que economizar Tem que aguentar o calor No máximo possível Ligar o mínimo possível Porque a geladeira A gente já chegou Na conclusão A gente não tem como Comprar outra geladeira agora Infelizmente Uma que é mais econômica Que é essa daí Não tem como Então o que a gente vai fazer A gente vai manter Pelo menos 12 horas ligada A geladeira Porque eu vou mostrar aqui Se a geladeira ficar Pelo menos 12 horas ligada Vou mostrar aqui pra vocês O que vai acontecer Com 12 horas da geladeira ligada Ao invés de eu gastar Isso daqui 101 Eu vou conseguir gastar Até 50 Talvez até 51 E aí vai reduzir muito Então provavelmente A gente vai fazer No período da noite Que essa geladeira Ela fica o tempo inteiro Porque é muito quente aqui Fica o tempo inteiro Com o motor ligado Rodando Pra tentar manter A baixa temperatura E não consegue E não consegue Porque a geladeira O motor é fraco O espaço interno dela É um pouquinho maior Tinha que ser Uma geladeira um pouquinho menor E talvez até Com um motor mais potente Um pouquinho Que ele ia economizar Então o que a gente vai fazer Dentro da nossa geladeira Que mais tem água mesmo Quase não tem carne Quase não tem Coisas assim Diferentes Pra comer Mais quando faz arroz e feijão Então vou deixar desligado E botar na parte Daquela parte Que eu chamo de congelador Que é onde fica o gelo Pra gelar mais rápido as coisas Desliga 8 horas da noite Ou 7 horas da noite E liga 8 horas da manhã Todo dia fazer isso Todo dia fazer isso Pra poder economizar luz Porque senão não vai ter como Então olha o nível Que eu cheguei Olha o nível Que quem me julgue Com o Nena É Igrejo Ranciane Os caras lá Pinel Meio Pinel Que gosta de esculachar Gente de vulnerabilidade Que eles são covardes Gostam de querer esculachar A pessoa que está Numa certa vulnerabilidade Pra poder se sentir O fodão Pra poder se sentir O machão E não esculachar Não quer esculachar Nem arrumar treta Com quem está Em uma condição boa Então olha isso Mesmo você não baixa a renda A gente ainda tem que fazer Cálculo Pra saber O que vai ter Como pagar A conta de luz Se não vai ter Conta de geladeira Desligar a geladeira A noite Não poder ligar a televisão Não poder ligar O ar condicionado Ficar no calor Não poder ligar o ventilador Pra poder economizar E ter dinheiro Pra pagar a conta de luz Enquanto isso Eu estou vendo Que eu estou ficando Com um delay Por causa do plugin Felizmente esse vídeo Está sendo gravado Com um plugin Então provavelmente Vai ter algum delay Enquanto isso Ranciane Que adorava me julgar Me condenar Me esculachar Tem tudo bom Do melhor É ar condicionado O dia inteiro A porra Todo dia todo Literalmente Pinel também Que adora Falar um monte de merda É 20 mil Essas coisas todas Também não tem esses problemas E é isso que eu falo O único prejudicado Dessa história toda É eu Mais ninguém E aí Ainda querem me condenar Querem tirar meu ganha pão Querem tirar o canal Que é a única coisa Que eu tenho ainda Como fonte de renda Querem tirar Falando que não pode ter Não pode ter o caralho Vou ter sim Porque pelo menos O donate que eu recebo Já é um dinheirinho Para ajudar a pagar A conta de luz Que infelizmente É assim que funcionam as coisas Por causa daquela dívida Maldita Da Jade Avilhanna Eu não tenho como Comprar uma geladeira Agora no cartão Se não fosse as doenças Que eu usava Para o Hernando e o Marcel Ferreira E Jade Avilhanna E as ladainhas Desse pessoal Eu simplesmente teria Como tirar a geladeira nova Agora comprava Já resolvi esse problema Na geladeira Mas não tem como E aí eu vou ficar Sem geladeira Tem que desligar Na metade Da noite E cara É incrível E os filha da puta Que me fizeram mal Então tudo bem Então tudo bem Tudo com coisa Com grana E infelizmente Aqui a família É muito animarística E desunida Porque se fosse Qualquer outra família Já teria me ajudado A tentar pelo menos Apoiar Aí pegar um advogado Pagar um advogado E fazer esses filha da puta E me pagarem Tudo de multa Porque o outro lá Falou Tinha como fazer Pagar Mas infelizmente Sem apoio Sem nada Eu não vou conseguir Fazer isso Ah esquece isso Ah você que deu mole Ou seja A coisa que a família Animalística Adora fazer Que é condenar a vítima Então a vítima Sofre O preso Foi ali Te roubaram A culpa é tua Porque tu foi roubado A culpa é tua Não do bandido Que te roubou Tá ligado A família animalística Age dessa mentalidade Ela não consegue Raciocinar muito bem Direito E aí acontece Essas merdas Toda aí E infelizmente Cara Tem que saber muito bem O que o cara Que é fodido Tá fazendo Pra não acontecer Isso daí E agora Eu sei Era aquilo né Uma coisa que eu falava Muito sobre Ah eu tenho um futuro incerto Não Não tenho um futuro incerto Eu tenho um futuro certo Sim O certo Que é isso daí Da extrema dificuldade Da pobreza Da De ser sacaneado Esculachado De ser roubado De ser humilhado De te usarem É isso que é o futuro Infelizmente Que caminha Foi caminhando O passado inteiro Foi assim O presente Tá sendo Tá Ficou assim Durante muito tempo Provavelmente o futuro Também vai ser E é isso cara Então aquilo É o mestre da agonia Total mano Que o cara Tem que fazer cálculos E cálculos Tem que olhar a geladeira Olhar tudo E ver Opa aqui Eu vou conseguir Economizar a luz Se eu desligar Minha geladeira Pelo menos 12 horas Todos os dias Não posso deixar Mais a minha geladeira Ligada Não posso mais usar A TV Muita televisão Também Porque essa TV Antiga E gasta muita luz Tem que deixar O ventilador Também desligado Máximo de tempo Possível Só ligar o ventilador Quando você não tiver Mais aguentando De calor Na cidade Que é o calor Do inferno Porque senão Você não consegue Mais pagar As contas E se não Aí acumula Com tudo Acumula com aluguel Acumula com Luz Acumula com os remédios Que eu tenho que comprar Sempre Acumula com a porra Do sabão Que eu tenho que comprar Sempre também Aí é difícil Bicho É difícil Máquina de Limpar a roupa Também não pode usar Porque se usar Também já era E agora com a fístula Eu tenho que trocar Short todo dia Então não pode Lavar mais a roupa Direto Soando mais Então cara É aquilo Daí mano É cada vez mais Impossível Tá cada vez mais difícil Cada hora mais difícil 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 Por mais que eu tente Mais sacrifique Procure emprego Chega lá no emprego Filha da puta Chega e fala Tu não merece ganhar No aniversário Presente Que é ter que De ligar a geladeira Não saber Não poder ligar Mais nem Mal e porcamente Ventilador E é isso Aqui vai dar 6 horas e 17 minutos Da manhã Eu vou terminar Essa gravação aqui Que foi rápida Mesmo que eu era Pra ter gravado Já desde ontem Mas eu nem consegui dormir Hoje Por causa desse calor Do caralho Que tá Tô passando mal Tô cheio de dor No peito Também Por causa desse calor Do cacete Que tá fazendo Aqui a noite E é isso Gente Infelizmente Não tem notícias Muito boas Hoje tem ainda Médico Ainda tem que ir Na pica da família Hoje começou Tudo de novo Vai na pica da família Pra poder Nem lembro mais Que era pra eu ir Na pica da família Até esquecer Tanto tempo Que eu vou Pra porra do médico Lá Que até esquecer Esquecer completamente Ai merda Viu Ai merda Esse país aqui Tá tudo fudido Só gente sacaneando E não sei Quanto tempo E isso daí É aquilo Felizmente Demorei demais Nesse meio Pinel Demorei demais E ai Quando comecei A sair A acordar Pras coisas Como é que Realmente funciona Ai me deixou Nessa situação De fudido Que não pode trabalhar Não consegue trabalhar E hum Tá quebrado Infelizmente Mas é isso ai gente Valeu todo mundo Quem puder ajudar O canal ai O QR Code Tá na tela Link na descrição Qual que é o valor do lado Toca a musiquinha Na live E ajuda demais Aqui o canal Então é isso ai Bom dia Boa tarde Boa noite Croá Croá Valeu todo mundo Tchau tchau Fui